Priscila e Bruno, como é estar em Por Seguro, a terra-mãe do Brasil, para fazer um espetáculo falando de uma coisa tão maravilhosa que é o amor? Ah, se a gente chama de Por Seguro de terra-mãe, nada melhor do que fazer uma analogia com o amor. Nosso espetáculo se chama Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo. E a gente fala muito que o amor está nas ações, nas atitudes, e não só nas palavras. Então, eu fiz a analogia com terra-mãe porque eu acho que mãe já é um nome que traz amor embutido. E a gente gosta muito da Bahia, a gente está muito feliz de estar aqui, de apresentar para esse público. A gente já fez essa peça aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, está aqui na Bahia agora, é um pensamento especial para a gente. Bruno, o que você pode falar da peça e da parceria com a atriz, esposa, Cristina Fantinho? Cara, esse espetáculo é uma família renúncia realmente muito divertida. A gente fala de um cenário de vida que as pessoas se identificam em vários momentos. Na verdade, é um encontro. É um casal que está conversando pela internet, um aplicativo que eles resolvem se encontrar. Então, a gente vai mostrar um pouco das aflições, da insegurança, do primeiro encontro, do nervosismo, da vontade de querer mostrar sempre o lado bom, o melhor lado possível, escolher aquele ladinho que a gente tem, a gente vive isso todo santo dia, em casa, em relação à pessoa física. E a gente consegue brincar um pouco também com pessoas jurídicas em cima do palco, as pessoas se identificam e se divertem muito. É legal porque a gente tem um espetáculo que é Um Tiro. Ele realmente é uma comédia que emociona, então as pessoas que vão assistir vão se contagiar e vão perceber que passa rapidinho, uma hora e dez, mais ou menos de peça. Mas a gente brinca muito no palco, a gente interage muito com a café. Às vezes a gente ganha uma gorduninha mais de tempo, mas que também é um brinde que a gente recebe, que acho que o público recebe também, de uma parceria que acontece só mesmo dentro do teatro. A gente tem um espetáculo que fala sobre amor, e a gente mostra um pouco da nossa arte, mas a gente gosta também que é necessário a gente falar sobre ação social, que é o que a gente faz com esse espetáculo. Sim, esse espetáculo na verdade nasceu, que passou de um convite que a gente teve para fazer uma leitura em Maputo, em Lucimic, para arrecadar fundos para uma instituição de caridade que cuida de crianças no AIS, o Brasil. E aí a gente foi atrás de um texto para apresentar para eles, encontramos com o Wagner Dávila, que é o autor dessa peça, que já tinha esse título, que a gente acha o título por si só já muito interessante, que já faz a gente parar para pensar, precisamos falar de amor por si e o seu tio. E aí ele desenvolveu a peça para a gente, a gente gostou tanto da peça, que a gente resolveu seguir carreira, trazer a peça para o Brasil, mas sem abandonar esse lado social, que foi o início de tudo. Então, em toda cidade que a gente passa, a gente procura alguma ONG, alguma instituição para visitar ou para convidar, para assistir gratuitamente o seu papo. Então, a gente leva não só a cultura, mas também a transformação que a cultura pode fazer em uma sociedade. Priscila, você já é uma atriz consolidada nacionalmente, Bruno também tem esse trabalho muito bem. como é poder estar viajando o Brasil como parceria de trabalho, mas também como casal, e falar de amor e falar também de solidariedade. O país está em situação, todo mundo conhece, não precisa citar aqui, mas como é gratificante esse trabalho de vocês em relação ao retorno da plateia e ao retorno da cidade que vocês passam. Eu acho que não só o Paris está em uma situação de ficar, o planeta está em uma situação delicada. Estamos avançando de forma tal com muitas relações tão difíceis. Tem muita raiva, muita guerra, muita falta de respeito. Então, a gente falar de amor e trazer uma questão de solidariedade talvez seja resgatar a humanidade que foi se perdendo por tempo. Eu acho que não tem como você falar de amor sem falar eu te amo se você não enxergar o próximo. Enxergar o próximo é realmente decifrar as dificuldades, entender o momento de vida, se colocar no lugar do outro, seja num ambiente pequeno, momentâneo, como o ventileto de um elevador, como realmente quando você vai visitar intimamente a necessidade do outro, quando o outro abre a casa dele para você, que é uma coisa realmente muito feliz, que acontece para a gente. Então, assim, o Precisamos Falar de Amor, a gente não consegue realmente passar a mensagem do espetáculo se a gente não vivenciar ele. E a gente vivencia ele desde o momento que a gente se conheceu. Então, é fácil sair de casa do âmbito pessoal e continuar brilhando, porque é uma escolha, a gente está mais tempo perto, a gente vivencia o nosso amor e a gente está completo para a gente poder realmente dividir o que a gente sente para aqueles que estão precisando também. E o mais legal é que a gente recebe muito mais amor que a gente não. Então, a gente tem momentos muito simbólicos, assim, de todos os lugares que a gente passa, desde o lar de idosos que foram assistir a gente com 90 e poucos anos, que é a primeira vez no teatro. Sim, super frágeis e estavam ali nas televisões que estão indo e a galera da Reabilitação que recebeu essa química que no dia seguinte a gente foi visitá-los e eles estavam, sabiam trechos da peça. A gente, para a gente, não tem, não dá para mensurar o que isso significa, né? Porque a gente está levando o que a gente tem, a gente está voando, dando, passando o que a gente tem e o que a gente recebe realmente é muito gratificante. Bruno, finalizando a sua participação, você falou de Moçambique quando começou. Foi um texto preparado para levar para uma comunidade bem carente. E você também falou comigo agora há pouco em relação a levar comunidades mais carentes, associações, pessoas que nunca foi, como você acabou de falar agora, ao teatro. Como é isso? Ao final do espetáculo, você acabar o espetáculo, você ter aquele aplauso da plateia e saber que muita gente, como você falou agora há pouco, que não participou nenhuma vez do teatro, está ali assistindo e batendo papo para vocês. Cara, fazer teatro é uma coisa indescritível, de fato, a magia e a energia que acontece dentro daquele teatro. É uma troca muito grande, né? Então, todo final de espetáculo é sempre muito comovente para a gente porque a gente realmente sente que a gente conseguiu passar toda a mensagem que a gente queria, a gente conseguiu realmente o que a gente fez para a gente cada um que queria assistir. Mas quando a gente tem esse contato, seja antes ou depois, e a gente vê que aquelas pessoas que estão ali pela primeira vez no teatro ou que tiveram toda a dificuldade para chegar até ali... E gostaram, né? E que falam, nossa, como eu gostei, obrigada porque foi a minha primeira experiência e agora eu gosto de teatro. Eu não sabia que o teatro era muito legal. Então, a gente, além de tudo, apresentar também essa arte, né? Porque as pessoas estão mais acostumadas a ver TV. E o teatro é mágico. E assim, só quem vai no teatro e vivencia realmente a magia no teatro sabe a importância que o teatro tem na construção de uma sociedade, na vida das pessoas, no desenvolvimento de uma criança. a gente precisa realmente reformar o público do teatro que ao longo do tempo você perdeu. Hoje em dia é muito fácil você ficar em casa. Você tem seriado, você tem TV a cabo, enfim, você tem outros tipos de entretenimento que são muito mais fáceis. Celular mesmo, computador. Mas é realmente necessário, é transformador ter a experiência no teatro. então fica o convite para todo mundo que estiver assistindo. Independente se é a nossa peça ou qualquer outro tipo de espetáculo, vá ao teatro, leve o seu filho ao teatro. Acho que a maior herança e a coisa mais bonita que você pode fazer na vida deles é poder proporcionar que realmente existe essa magia num lugar que é muito mais próximo do que você imagina. e para a gente é gratificante sempre. Eu acho que a gente não consegue descrever real a sensação de estar fazendo espetáculo para essas pessoas que têm essas dificuldades de estar ali comemorando e vibrando com a gente. A gente vê olhar esperança em gente que já não tem mais. Não dá para receber. Priscila, para finalizar, o que você poderia falar para o público de Pôs Seguro, a Terra Mãe do Brasil, para motivar para que ele venha para o espetáculo e antecipando obrigado por estar em Pôs Seguro, obrigado por receber a nossa equipe e sucesso tanto nesse espetáculo como na vida e como nos outros trabalhos ao longo do ano. Muito obrigada, obrigada por esse espaço. Bom, eu posso dizer primeiro não vou levar o galo para o teatro. Vocês podem esperar que não vai ter o galo no teatro. mas ele está louco para participar. Ele não vai rolar. O galo de Minas. Eu estou de olho nos olhos. Mas eu acho que o público vai se sentir muito cúmplice dos personagens. A gente, desde o início da peça, como é um primeiro encontro e a gente começa cada um na sua casa e logo se encontra, quando está cada um se arrumando para ver o outro, a gente divide com o público o que a gente pensa. depois que a gente está junto já contracenando, eu falo para o público alguma coisa sobre ele que não é o que eu vou dizer para ele em cena. Então, o público se sente realmente cúmplice de cada um dos personagens, além de se identificar muito com as situações e com as inseguras vocês deles. Então, assim, vocês que vão estar lá assistindo, vocês vão estar dentro da peça com a gente e em todos os lugares que a gente foi, diferentes públicos, diferentes estados, diferentes culturas, todos se divertiram muito e tem uma surpresinha no final também que faz todo mundo parar para pensar o que realmente importa na vida, assim, qual o real valor dos momentos que a gente vive. Então vem, vem com a gente.